Ah, 5 minutos Ah, 5 minutos Ah, 5 minutos Mas assim José Eduardo Goso Um 2D Um 2D Se ninguém estiver para o pessoal do projeto 10% você está vizendo, ok? Francinei Francinei Souza da Silva Gustavo Kirim Ferreira Ah Aplausos 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 Outra camiseta Alberto Fernandes Não está? Despanho Felipe de Pátua Nossa, ó Um monte de gente foi embora Aplausos José Augusto Tapajosa Aplausos 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 Maria Fernandes Paulista Aplausos 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 É o curso agora. Desculpa por mim. Acabou de ganhar um curso. Não quer o curso? O curso é o administrador de espíritos. Agora eu posso ter que ir. Luiz Fernandes do N dos Santos. É o curso agora. 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 É o curso. É o curso agora. E, pessoal da comunidade livre de todos vocês aí. Muito obrigado mesmo! Valeu!